Música Seja bem-vindo galera, nosso GTA do Milão 3.0 Betis, 3 mil likes na treta E galera, todos os dias temos GTA do Milão 4 horas da tarde Sempre com uma temática diferente E a temática de hoje tem sido sempre Porradaria UFC ou então UFC E como as últimas semanas A gente tá tendo porradaria na mãozona Chute na bunda, tá ligado? Hoje a gente vai fazer uma pista muito legal De Destruction Derb, ok? E eu estou na casa Desse brother aqui, cara Esse lindão aqui, o Lemur galera O Lemur tá com a boina amarela, beleza? Então só o Lemur falando aí, velho Manda seu abraço aí, safado Amizade, eu tinha caído Parabéns, velho Eu tinha caído, amizade É uma amizade Os caras estão caindo Bom, é massa que eu falo pra só o Lemur falar Que é o Léo, né? Só ele falar e a galera falar junto Mas já que a galera quer falar então, galera É a vez de vocês Fala aí, safados É nóis Aê, galera Eu vi aí um salve JP, hein galera Não sei quem falou isso aí não Manda mensagem pra mim quem falou Só sei que, ó Sinta-se abraçado, galera Se você não sabe o caso JP Dá uma olhada no canal, galera A gente tá ajudando um rapazinho aqui Que tá no hospital E com fé em Deus ele vai sair do hospital Mas tá meio tenso ainda E olha só, velho Tem nega atirando em nós aqui, mano No jatinho O cara da Lopes Show de bola, velho Parabéns aí E galera, vamos todo mundo pra garagem aí Do Lemur Vamos dar a nota Ó o Mr. Killer Força JP, galera Que massa, velho Que massa, JPzinho Ele é da hora, velho O cara vai ficar super feliz De ver as mensagens de vocês Força JP O Julio Mazeto E eu quero entrar na garagem Não consigo Ok, fui Vamos lá, galera Galera, se você quiser fazer parte Tá, da Lopes No nosso comando Na descrição do vídeo Tem todos os links Que você precisa saber Tá Pra você participar Inclusive Se você quiser mandar o seu serviço Em homenagem a Lopes Independente se é corrida de moto Carro, o que seja Ou até porradaria Na descrição Na descrição tem o link do post Certo Certo Pra você colocar nos comentários Do post Carro 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 É muito massa Galera É muito massa Galera Entrei Carro Mano Carro Carro Pô Aí, galera, beleza. A parada aqui é meio cada um por si, tá ligado, mano? Então, vamos ver. Vai ser tipo o último sobrevivente aqui. Eu espero que eu não morra rápido, tá ligado? E, galera, a UF Car, pra quem não sabe, é diferente de Battlefield que a gente faz aqui no canal. Que não tem armas, tá? A gente cada um vai pro seu carro. E aí, nesse caso aqui, a não ser que tenha alguma maneira de explodir o carro do adversário, a gente tem que ficar dentro do carro até o carro explodir. O último sobreviver ganha. Então, isso aqui vai demorar, talvez. Tá? Aí, Davi caiu, mano. Vambora, galera, vambora. Já tô vendo os carrinhos ali embaixo. Eu não sei se tem carro aqui do meu lado. Espero que sem estrangeira vão morrer. Ah, beleza. Tem carro aqui do meu lado, véi. Bom, galera, eu vou pegar um carro mais firme. Eu vou pegar o amarelão em homenagem ao Lemur, véi. Vambora. Nossa, tem bomba lá em cima, véi. O Juro Mazeta já vai morrer, mano. O Juro Mazeta já vai morrer. Vambora, vambora, vambora. Esse aqui virou corrida, mano. Não! Nossa. Beleza, cara. Beleza, cara. A gente tinha que atropelar alguém aqui, mano. Olha, tem barra de saúde aqui. Opa, já viu o Lemur ali. O Lemur tava correndo que eu vi, mano. Deixa eu ver. Dá uma rézinha aqui. Nossa, tem muitos carros, véi. Dá, ó. Deixa eu ver. Na moral, vou subir aqui, vou subir. Ah, eu caí. Olha, tem o Fusqueta, fio. Fusqueta é gente boa. Fusqueta é massa. Cadê o Lemur que tava aqui? Quero atropelar ele, mano. Opa! O Lemur já vai morrer, hein. O Lemur já vai morrer, mano. Vambora. Ok. Ó, tem escadazinha ali, véi. Olha lá, o Lemur já morreu. Pô, o que que o Lemur inventou de sair do carro agora, mano? Me explica, véi. Ó, beleza. Aí, meu carro girou. Galera, tem escada. Dá pra gente ficar na escadazinha, na moral ali, tá ligado? Cara, na moral, eu quero é ir pra cima, véi. Eu quero ir lá pra cima. Deixa eu subir. Ó, tem um cara ali, véi. Tem outro cara ali. Ah, galera, na verdade, assim, tá? Isso aqui é, tipo... É um negócio que tem que matar mais, véi. Quem matar mais ganha, tá ligado? Pô, mas aí é canseiro, hein. Como é que a gente vai fazer isso aqui, véi? Tem 10 minutos. Eu falei que ia demorar, mas agora que eu fui entender a beluga. Falou. O Lemur já morreu de novo, mano. Ô, Lemur. Atropela alguém aqui, mano. Olha lá. O cara entrou aqui no carro já. Deixa eu ver. Dá licença do carro. Dá licença do carro. Dá licença do carro. Isso. Sai fora. Vai, monta. Vai, atro... Dirige, mano. Opa, o fusqueta é da hora, véi. Vai, vai, vai lá, vai lá. Atropela ali. Atropela o carne moída. Não! Carne moída não. Morreu, mano. Tchau, eu tenho que moer ele, mano. Aff. Olha o Lemur. Olha o Lemur. Olha o Lemur. Atropela o Lemur. Atropela o Lemur. Não! Vem cá, Lemur. Olha lá. Atropelou o Lemur, véi. Bora, 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 bora. Cara, a única pessoa que conseguiu ganhar alguma coisa até agora. Tá meio que empatada. Vai, vai, vai. Pega o Lemur. Pega o Lemur. Sai da minha frente, seus coitos. Ah, João. Você matou o Lemur. Não, matou não. O Lemur é meu. O Lemur é meu. O Lemur é meu. Vai, Lemur. Lemur, você... Lemur. Isso. 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 Pô, me salvou ali, véi. Atropela todo mundo ali, véi. O Lemur já morreu. Vai, o Kiguzinho. Mata o Kiguzinho. Deixa eu matar ele. Deixa eu matar o Kiguzinho. Eu não matei o Kiguzinho, mano. Olha lá. O que ele matou foi o Lucas. Cara, deixa eu sair na réia aqui, na moral, véi. Que da hora eu tô... Bicho. Teve um cara que... O Mr. Killer aqui. Não, não. O Mr. Killer. Deixa eu matar o Mr. Killer. Volta aqui, rapaz. Para. O cara tá sambando debaixo dos carros, véi. Vai, vai. Acelera, acelera. Acelera o Kiguzinho. Boa. Aí, boa. Eu tenho que matar o Kiguzinho. Mata o Kiguzinho. Mata. Mata todo mundo. Não matei, véi. Eu ganhei... Eu ganhei um XPzinho por quê, né, né, no final de sorte. Ok, ok, ok. Ok. Cara, não dá, véi. Na moral, não dá. Meu Deus. Ali o Kiguzinho aqui, de novo. Cadê ele? Opa. Vixi. Tá um carro em cima do Kiguzinho ali. Na moral, na moral. Vai, atropela aí. Boa. Boa. Matei o Lemur, na verdade. Mata o Kiguzinho agora. Mata o Kiguzinho. Vamos lá. Kiguzinho. Alguém ajuda o Kiguzinho. Você viu a mãozinha dele ali? Vai vir com socorro. Olha lá. Kiguzinho morreu, mano. Galera. Deixa eu ver aqui. Vai, vai. Volta, 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 volta. Galera, seis minutos para acabar essa porra da areia. Jesus, sai daqui. Vamos ver, vamos ver. Esse aqui é meu. Esse aqui é meu. Mata o Kiguzinho. Ele é meu, Piazza. Deixa ele... Ah, Piazza. Sai fora, sai fora, sai fora. Cara, não tem... Ah, não. Sai, Lemur. Não, Lemur. Ah, Lemur. Me deu o bote. Eu tô cheirando escapamento desse carro aqui, velho. Ah, eu vou morrer agora. Vou morrer. Quem que me matou? O Mr. Killer, velho. Cara, cadê as armas, mano? Na moral, a gente tem que fazer mais uma aqui com as armas. Ô, Andrei. Chega aí, mano. Vem cá. Vem cá. Deixa eu tirar você daqui, mano. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá, seu viado. Vem cá, viadão. Não, na moral, velho. Vamos aqui em cima, então. Vamos aqui em cima. Ai! Agora que alguém vai... Não, sai de mim. Ah, o meu personagem é doido. Ah, mentira, velho. Contou o kill pro Piazza. Só porque ele me atropelou. Mas foi o Andrei que me atropelou, não foi? Ah, sabe como é que eu vou fazer essa nhaca, velho? Vou fazer assim, ó. Chegar chegando, mano. Chegar chegando, mano. Cadê os caras aí, velho? Aí, ó. Cadê os caras sem carros, mano? Opa! Olha que delay, mano. O cara... Vem cá, que guizinho? Porcaria. Vai lá, vai lá. Quer atropelar alguém aqui, mano. Cadê, cadê, cadê? Ah, aí, ó. Aí, aí, aí. Dá um rézinho aí. Ô, mano. Você bateu no cara, Lemur. Volta aqui, Lemur. Deixa eu dar umas porradas no C, filho. Ixi. Ixi. Será que eu consigo tirar alguém do carro aqui? Não, não consigo. Vé, Jesus. Eu tô preso aqui. Sobe. Isso. Torradaria, torradaria, velho. Cadê? Ah, é o carro aqui. Oi. Ai, meu Deus. Meu Deus. O motel bate, porque eu tô ficando pra baixo aqui, velho. Vai, velho. Levanta. Ai, levei um chute. Ai, meu Deus. Fui prensado aqui, velho. Ai, meu Deus. Novamente aqui, velho. Sai daí, mano. Sai, sai, sai. Isso. Boa. Ai, meu amor. Fique. Pior que me assassinou, filho. Na porrada, velho. Galera, é muito mais emocionante ir de pé dois, tá ligado? Aí, boa. Vamos descer, velho. Aleluia, mano. Massa demais, velho. Deixa eu ver. Vamos ver. Quem que tá dois pés aqui, filho? Mostra aí. Mostra. Mostra que vocês é macho, mano. Vem cá. Aí, ó. Vem cá. Vem cá. Aqui, o Lemur. Vem cá, o Lemur. Oi. Bate no Lemur. Foi duas kills pro monta, mano. E, galera, se a gente matar mais duas pessoas, a gente empata aqui nessa delícia, velho. Vai, Lemur. Levanta, velho. Tá fazendo abdominal, cara. Ai, tô precisando de pressão. Ai, meu braço. Ai, meu Deus. Ô, shit. Porra. Ó, o João Barão tá com seis kills já, velho. Ah, galera, acho que a gente consegue matar muito mais sozinho, velho. Ixi, olha os caras aqui em cima, mano. Vão lá, vão lá, vão lá. Vão lá, vão lá. Vão lá, moral. Vem, moral. Vem aqui. Ó o Piazza. Vem cá, vem cá. Vem cá. É, André. Chega aí, André. Chega na porrada aí, André. Opa. Opa. Uhul. É isso aí, André. Ah, bico. Yeah. Rapaz, no X1 é difícil, mano. Não morra se tá tão fácil, não, mano. Bora. Cadê? Cadê o Piazza? Opa. Eita, que guizinho, safado. Vem, vai, vai, vai. Soca o cara, soca o cara. Isso, isso. Ah, velho. Tava, tava uma defa em cima ali, velho, meio escroto. Cadê os caras? Vem cá, velho. Ó, 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 o teu cabelo verde. Ó, vou pegar o teu cabelo verde. Pega o teu cabelo verde, mano. Ui. Ô, meu Deus, mano. O Corruptor se me amassou, velho. Que palhaçada, ó. Vamos ver, galera. Aí, os caras tá tudo aqui em cima, mano. Fechou. Aí, fechou, 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 fechou. Porrada, 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 porrada. Oi. Oi. Olha, olha, velho. Ainda matei o carne moída. Beleza, peguei uma kill, velho. O monta tá virando o jogo, velho. Vambora. Ok, ok. Vamos deixar esses caras se matarem aí. Beleza. Ah, não, Lemur. Vai, bora. Esses caras é eu, né, piada. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai, vai. Isso. Pega o cara. Ah, velho. Que mentiroso. A gente perde o controle total do personagem. O personagem fica meio mongol, tá ligado? Ó, o carne moída é meu. O carne moída é meu. Olha, olha o bug, velho. Esse teletransporte, mano. Vem cá. Vem cá. Olha isso, ó. Por que que pra mim buga? Aí, boa. Olha isso. Olha isso. Ó, se eu não matar o carne moída, eu nunca mais faço UFC, velho. Não faço mais UFC. Não farei mais UFC. Vocês viram isso. Não dá, não dá. Seja com a internet da net, seja com a GVT, eu não consigo meter. A porrada. Esse que é meu. Esse que é meu. Esse que é meu. Ah, não, velho. Fazer o UFC sendo que você não consegue acertar o cara, velho. Porque eu tenho um player. Um delay maldito. É muito foda. O mais legal é, tipo, se realmente conseguisse ver as porradas rolando. Ó, tem um Juro Mazeta aqui, ó. Vem cá, Juro. Vem cá, Juro. Olha, olha, olha. X1 aqui, olha o X1 rolando. Olha o X1 rolando. Levanta a monta, levanta aqui. Levanta primeiro. Isso, isso. Ai. Sai, Júnior. Sai daqui, seu mocorongo. Sai. Ai, tô sendo atropelado. Vou morrer. Ai, ai, ai. Deixa eu ver. Cara, não tem mais ninguém aqui. Só tem uns corpos. Ai, putz. Ô, Corrupo. Quem fez isso, mano? Foi o Killer Shadow. Os caras não dão nem chance, não, velho. Pô, o João matou pra caralho, velho. O João tá barão, mano. Fala, galera. Ó, 10 segundos. 10 segundos. Você tem que matar uma pessoa aqui. Só uma pessoa. Só uma pessoa. Só um... Ah! Ô, meu Deus. Sai, Corrupo. Olha lá, velho. Olha o corpo esticado. Mais um corpo esticado no chão. Yeah. Ah, velho. Fiquei em nono, mano. Que palhaçada. Ah, não, velho. Pelo menos uma graninha de 5 mil já tá bom, velho. Cara, quanto que o primeiro levou, velho? Vamos ver. E quem foi? Foi o João Barão, velho. Hashtag João Matou... É barão, não é barão. Olha lá. Foda demais. Cartola gigante. Vamos lá, galera. Deixa eu ver só mais uma coisinha aqui. Ó, massa demais. Ó, o Júnior Mazeta ficou em segundo com 9 kills. E o Lemur ficou também empatado ali, né? Só que ele morreu... Ah, mentira que o Júnior Mazeta não morreu nenhuma vez. Ah, ele só ficou dentro do carro, aquele viadão, velho. E pior, né, galera? Ó, repeteco aí. E pior que, assim, no final, a galera, tipo assim, começou a sair mais do carro. E eu achei muito mais massa lá fora do carro do que dentro, né? O problema é que, pelo menos pra mim, a galera buga. Galera, vamos 5 minutos na arma. Vamos lá. Aí, galera. Cara, beleza, velho. 5 minutinhos. E dessa vez, galera, eu coloquei armas, tá? Então, vamos ver quais são as armas que o jogo colocou pra nós aqui. É... Ó, tem galão de gasolina e tal. Opa! Já... Vem cá, mano. Vem cá. Ô, ô. Seu cara... Vai, velho. Bota aqui. Bota aqui. Ah, velho. Olha lá. Você viu. Eu soquei o cara, mano. Eu soquei o cara, velho. É muita... É muita sacanagem. E o cara conseguiu me tirar do carro, mano. Olha isso, mano. Olha... Entra no carro, monta. Vai, rapidão. Vai, 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 vai. Isso, garoto. Boa. Uhul. Beleza. Não morri, mano. Não foi dessa vez. Pegou o Lucas. Pegou o Lucas. Vai, atropela o Lucas, mano. Por que que eu não atropelo os caras, velho? Por que que eu não mato os caras tão fácil? Olha isso, mano. Vem cá. Olha isso, velho. Olha que cara macaco... Esse ali é o verdadeiro macaco, velho. Vai, vamos... Ah. Como é que o cara subiu ali, mano? O cara tava embaixo, velho. Mentira que eu quero fazer isso também. Aqui, ó. Ai. Vai, monta, vai, monta. Cadê as armas nessa bosta? Nossa, o cara me ajudou ainda. Valeu, killer. Vem cá, Lucas. Agora eu vou descontar, velho. Você nunca mais foge de mim, velho. Olha isso. Olha isso. Olha, olha. Só vem o sangue. Eu tô apertando bola, velho. Eu tava apertando bola. Eu tava apertando bola. Não dá, cara. Não dá. É muito bugado. Ok. Vem cá. Olha só, velho. Olha só que malandragem. Cajou, velho. Cajou é um barão. Mano, não tem arma aqui, velho. Não tem, não. As armas... Nossa, se eu tivesse caído na rampa ali, ia ser dois bonitos. E o que eu ia atropelar? Tem que sair. Nossa. Olha a bomba, velho. Bomba que eu digo, não. Não é bem bomba. É assim. Olha lá, olha lá. Pegando fogo. Os carros todos pegando fogo. Uhul. Bota fogo nesse cabaré, mano. Bota moral, mano. Cara, não dá. Fica aí aqui, Lechela. Fica aí. Boa. Ok. Cara, meu carro vai explodir, mano. Vai explodir. Então já vou sair. Oi. Monta. Sai. 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 Vai, sobe, sobe isso, garoto. Boa. Fechou. E aí, mano? Cadê a arma nessa treta? Não tem arma aqui não, mano. Ixi, fodeu. Caí aqui fora, velho. Olha, os caras vieram atrás, mano. Vem cá, velho. Vem cá, Riff. Aí, pronto. Tó. Vem cá. Quem que é o lindão aí, velho? Quem que vai vir na porrada comigo aí? Só vê as bolinhas pulando ali, mano. Ah, não, velho. Eu quero voltar, velho. Eu não tô participando da bagunça. Ah, não. Galera, eu peguei uma moto aqui, tá ligado? Eu achei... Eu achei, ó. Vou pegar helicóptero e vou começar a amassar a galera do helicóptero, velho. Mas quando a gente tá em serviço, não existem itens, velho. Ah, não. Que paia, velho. Na moral. Ah, não, mano. Que paia. Eu quero voltar pra galera, mano. Não consigo. Eu tô aqui fora. Acabou, galera. Não vai ter nem o que fazer, não. Merda. É, galera. Bicho. Uma moto voou. É, galera. Realmente não deu, velho. Não deu. Eu caí lá fora do ringue. E aí eu não tinha como voltar. É isso aí, velho. Eu só quero... Também eu entrei aqui no finalzinho, galera. Só pra ver que tipo de arma a gente teria. E teria só mais um cacetete. Tem granada. Tem um negócio. Mas foi legal. E quem ganhou dessa vez foi o Andrei. Beleza? Mólo livre. Vamos despedir da galera, velho. Ó, parabéns pro Kilersteia do Piazza, velho. O João Barão ficou 84, né, dessa vez. Bom, galera. Então é isso. Vou finalizar o vídeo aqui montado na bundinha do Rick Gamer. Rick Gamer, exatamente. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Foi bem mais tranquilo. Ah... E não se esqueça, galera. Você menos pode fazer o seu serviço e mandar pra gente. Na descrição do vídeo tem o link do post lá no nosso grupo. E aí você pode fazer o seu serviço. Pega o link do serviço e coloca lá. Ou então você mesmo pode criar o grupo. Não, desculpa. Criar o serviço, certo? E na techzinha você colocar pra pesquisar por Lopes. Entendeu? E pesquisando por Lopes fica tudo sussa na montanha russa. Valeu? Então, galera, forte abraço. Fica na paz. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra quem já deixou o like favorito pra ajudar na divulgação e na avaliação. Se você não deixou ainda, cara, deixa aí. Isso ajuda demais mesmo. E eu agradeço de coração junto com a galera da Lopes em peso aqui. Beleza? Que que é isso, Rick? É nóis. Valeu, galera. Então é isso. Forte abraço. Fica na paz. Fala de mim pros seus amigos. Por quê? I'm fucking bad. E fala de nós. Por quê? We are... Negoci. Tá lá, galera. Valeu e... Fui! Fui!